Fala galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini, hoje é dia de tocar mais uma música na gaita com a tablatura completa para vocês. A música de hoje é Basket Case, da banda Green Day. Eu fiz essa versão para a gente poder usar a gaita em dó na 12ª posição, ou seja, a música está em fá. Para ter acesso a backing track dessa música e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, vou deixar o link na descrição. Então vamos pegar nossa gaita em dó e vamos tocar. Fala galera, sejam muito bem-vindos. 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 Fala galera, sejam muito bem-vindos.